Abertura Bom dia! Já estamos em Barcelona novamente. Atrás de mim já rola, e arrancou às 10 da manhã, o 2.000€ de Bayern High Roller dos Treibos para o Kart Tour. Ao mesmo tempo arrancou também um satélite com entradas de 5.300€ para o EPT Main Event. Ao meio-dia já sabemos que recomeçam os 97 jogadores em prova dos Treibos do Kart Tour Main Event. Temos 5 jogadores em prova com o Abel Quintas muito confortável de fichas. O plano para hoje é jogar até aos últimos 8 e guardar a mesa final para amanhã, jogando em paralelo com o dia 1A do Main Event do European Kart Tour aqui do Barcelona. Logo a seguir, 1.100€ de Bayern para o Siniers Event, com mais de 50 anos é possível a inscrição neste torneio. Também ainda é possível a inscrição no dia 2 do torneio de 50.000€ de Bayern, no Super High Roller, para os maluquinhos que gostam de gastar tremendas quantidades de dinheiro. Mas, mais logo, tem também o hiperturbo de encerramento, um torneio de 1.000 mais 1.000, Bounty. Portanto, um torneio que promete muita agitação e, se calhar, concorrência lusa. Para já vamos tentar saber quem é que está no High Roller. Devem ser vários, alguns estão sem inscrever. E, depois, abrimos o Live Report, já sabem, com Abel Quintas, o Minha Asa, o Xungazo, a Laura e o Pedro Regueira, a ver se todos, ou pelo menos um deles, chega à mesa final do Estrelas Póquer do Main Event. Até já, já sabem, no Live Report do PóquerBank.com.